...público, ali na nossa direita, sete aeronaves com os faróis ligados. Formaça ligada, executa o passagem baixo, informa a cura flecha. Ok, processo, um grande esforço que estamos presentes aqui hoje. Vamos depender a cara dele. Sete aeronaves, pedindo da formação. Ah! Mas que é grande, 30 emissões, estimular o desenvolvimento, a votação, a mentalidade era nessa. Melhorizar a força era brasileira e o sentimento de racionalismo.